Olá, amigos do Professor Barone. Mais uma vez, eu peço licença para entrar na sua casa ou, quem sabe, no ambiente do seu trabalho. Eu me apresento. Meu nome é Jean Tozzetto. Eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research desde 2017, mas apenas recentemente eu comecei a gravar vídeos para a série Filosofando. Recentemente, eu participei do FII Experience 2024, promovido pela Suno, na sede da Bolsa de São Paulo, a B3, e eu queria agradecer todo o carinho que eu recebi dos participantes. Queria agradecer você que me procurou naquele evento para comentar a respeito do meu trabalho e a gente continua esse trabalho por aqui. Num dos intervalos das apresentações do FII Experience, que durou quase 10 horas, foi o dia inteiro de apresentações, de diálogos, de palestras. Num dos intervalos, eu conversei com um amigo que é investidor e trabalha no mercado financeiro. Obviamente, eu vou suprimir o nome dele dessa conversa porque eu vou usar como exemplo para você. Ele tem 40 anos de idade e ele me revelou que pelas expectativas, pelos cálculos que ele já realizou, ele tem a pretensão de se aposentar aos 45 anos de idade, ou seja, ele vai ter o direito de não trabalhar a partir dos 45 anos em função da renda passiva que ele pretende construir até essa data, uma renda passiva suficiente para ele ter um bom padrão de vida e continuar reinvestindo parte dos dividendos. ou seja, é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro e que acredita naquilo que promove a obtenção de renda passiva, comprando cotas de fundos imobiliários, comprando ações de empresas que pagam dividendos, eventualmente comprando cotas de fiagros e outros fundos que também pagam rendimento mensal. E por ser uma pessoa habituada a fazer conta, habituada a fazer cálculo, análise, e essa pessoa criou uma expectativa de se aposentar com 45 anos e foi aí que eu entrei com um pouco de filosofia que eu aprendi nos livros, que eu aprendi com a vida e eu disse para ele, ao invés de você pensar em se aposentar com 45 anos de idade, por que você não joga essa data lá para frente? Por que você não tem uma expectativa de ter essa aposentadoria aos 52 anos de idade? Ele olhou para mim, ele arregalou o olho e disse nossa, tudo isso? Eu não quero estar comprometido todo esse tempo com o trabalho, eu quero ter mais liberdade antes disso. E eu respondi que eu compreendia perfeitamente essa ansiedade com a data de 45 anos de idade e que a pessoa provavelmente ia gostar tanto de fazer o seu trabalho como gosta, que ia se prolongar na carreira, mas é bom ter a sua opção de não precisar trabalhar mais, mas que você criar grandes expectativas a respeito de uma data tão importante pode ser causa de decepção no futuro. Se a pessoa imaginar que ao invés de se aposentar com 45 anos, ela possa se aposentar com 52 anos, se ela conseguir atingir o patamar da independência financeira aos 47 anos, ela vai ficar muito feliz. Ao passo que se ela insistir em querer se aposentar com 45 anos e se acontecer algum imprevisto, uma pandemia, um conflito militar, tanta coisa pode acontecer, isso se prorroga aos 47, a pessoa acaba se decepcionando, acaba tendo uma frustração. Ele gostou da minha abordagem, que a princípio pode ser uma abordagem um pouco pessimista, você alongar o período no qual você poderá estar aposentado, mas esse tipo de pessimismo, ele gera um alívio quando ele não acontece. Eu queria poder dizer que eu tirei essa abordagem exclusivamente da minha cachola, eu poderia vir aqui e só falar isso, talvez você se impressionasse, mas eu preciso citar as fontes daquilo que me ajudou a elaborar esse tipo de estratégia um pouco pessimista. E hoje eu quero falar de um filósofo do nosso tempo, eu sempre falo dos filósofos antigos, mas chegou o dia que eu vou falar de um filósofo que está entre nós, está vivo, ele se chama Alain de Botton, ele é fundador do The School of Life, a escola da vida, e eu queria apresentar brevemente para vocês dois livros que eu tenho dele. O primeiro é Desejo de Status, um livro excelente que eu recomendo a leitura, é da editora LPM. O segundo livro se chama As Consolações da Filosofia, também da editora LPM. A propósito, eu tenho notícias que as inundações do Rio Grande do Sul afetaram o galpão com o estoque da editora LPM. Quero registrar aqui que eu estou torcendo para que a editora se recupere, e se você gosta de ler, dê preferência na próxima compra por um livro da editora LPM. O Alain de Botton, ele não tem uma ideia revolucionária ou que vai contradizer o que os antigos filósofos diziam. Pelo contrário, ele se comporta como um facilitador para o entendimento dos antigos filósofos. E ele tem uma frase que eu quero destacar para você. No cerne de cada frustração está uma estrutura básica, a colisão de um desejo com uma realidade inflexível. Vamos trazer para o nosso exemplo, o nosso amigo com 40 anos de idade fez as contas, ele tem a expectativa de se aposentar com 45 anos de idade, com certo conforto. Esse é o desejo que a pessoa tem, mas a realidade lá fora não é que não se importe muito com o desejo das pessoas, mas ela é indiferente, seja para o bem, seja para o mal. Coisas podem acontecer, o mercado pode virar, algum evento estrangeiro pode influenciar na economia brasileira e por isso talvez essa pessoa venha se aposentar depois dos 45 anos de idade. Se ela estiver ciente disso, ela não se decepciona. Agora, lá atrás, os filósofos estoicos, que são os meus favoritos, eles já pensavam a respeito dessa abordagem um pouco pessimista a respeito das coisas. Então, se você prevê que o seu dia será terrível e ele não se confirma, você volta para casa com uma sensação de alívio. Queria também citar hoje um grande filósofo, o imperador romano Marco Aurélio, conhecido por suas meditações. As meditações de Marco Aurélio já ganharam várias traduções, várias editoras publicam livros com esse título, Meditações, mas eu queria citar um do meu amigo, o tradutor Aldo de Nutt. E qual é o diferencial do professor Aldo de Nutt? Ele traduz os livros diretamente do grego ou do latim para o português. No caso, as meditações de Marco Aurélio foram escritas originalmente em grego, então é uma tradução que não passou pelo francês, não passou pelo inglês. É uma forma bem filtrada para você estudar as meditações de Marco Aurélio. E além disso, o professor Aldo de Nutt, ele escreveu uma bela introdução, ele coloca notas de contexto para você poder compreender a obra. É um livro bem completo que eu recomendo. Você pode dizer que a versão impressa tem um preço salgado, eu não concordo com isso, é um preço bastante acessível, mas ainda assim, se você quiser uma alternativa, você pode comprar a versão eletrônica da editora Monte Cristo, do tradutor Alexandre Pires, que também é amigo meu. Pelo preço de algumas balas, você pode adquirir a versão eletrônica. E se você disser que nem assim você quer comprar o livro porque você não tem dinheiro, então, desculpa, você não vai aprender as coisas de graça, porque as pessoas não vão entregar para você tudo de graça. Você tem que se esforçar também. Mas hoje, aqui nesse episódio de Filosofando, eu vou fazer a breve leitura da introdução do segundo livro das Meditações, que é um livro dividido em 12 capítulos, chamados de Livros também. Diz a ti mesmo ao amanhecer, hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um insolente, um traiçoeiro, um calunioso. E a natureza daqueles que erram, que são teus congêneres, não por seu sangue ou por sua semente, mas pela porção de intelecto divino que compartilhamos, não posso ser ferido por nenhum deles, pois ninguém pode me lançar na vergonha. Não posso me irar com meus semelhantes, nem os odiar. Nascemos para cooperar uns com os outros, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as arcadas dentárias de cima e de baixo. Portanto, agir uns contra os outros é contra a natureza e oposição é irritação e rejeição. Traduzindo em miúdos, você pode imaginar no começo do seu dia que você vai sair para a rua e alguém vai falar uma bobagem para você, talvez alguém vai te fechar no trânsito e você não vai responder, você não vai se irritar, porque você vai compreender que isso é da natureza humana e se isso não acontecer naquele seu dia, você vai voltar para casa tranquilo, aliviado e isso serve tanto para as suas expectativas de investimentos, mas serve também para você criar um melhor ambiente de trabalho. Olha a função da filosofia na nossa vida. Dessa forma, ser um pouco pessimista, evitar de criar grandes expectativas é um caminho interessante para você se aproximar do seu equilíbrio e para você obter um pouco de felicidade, que é a paz de espírito, a tranquilidade na sua alma. Já falei demais para uma edição do Filosofando, queria agradecer a você que me acompanhou até aqui, dizer que estou renovando os meus compromissos para seguir em frente com esse trabalho, porque ele me traz muito prazer e eu espero que te ajude um pouquinho. No mais, um grande abraço e até a próxima! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto